Discutimos então o programa e todas as questões que vamos trabalhar juntos, hidrogênio, educação técnica, biocombustíveis, contexto do G20, da COP20, adaptação climática, ação climática e assegurar que, por exemplo, com relação a mudanças climáticas, quando trabalhamos juntos e sabemos que o Brasil tem a liderança no mundo inteiro nessas questões. Então, é um prazer estar aqui em Brasília, hoje, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, celebrando a amizade entre os nossos países, o Brasil e a Holanda e os Países Baixos. Nós temos uma história muito longa. Nós temos instituições que trabalham juntas, universidades, parcerias em inovação já há muitos anos. Essa é, portanto, uma fantástica oportunidade para podermos expandir ainda mais a nossa relação bilateral. Estou muito feliz de que o senhor tenha voltado. isso tem sido crucial e gostaria de dizer muito obrigado no meu melhor português.